Oi gente, meu nome é Nicholas, esse é o Estante Que Fala E no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo bem mais curto Onde eu abro o Intrínsecos de abril A caixa acabou de chegar, então eu já resolvi gravar o vídeo e já publicar hoje Essa é a caixa de número 43, é a edição de abril Eu tenho alguma suspeita de qual é o livro, segundo as dicas que veio já do Intrínseco Eu acho que é o livro The Last Thing He Told Me, eu acho que esse é o livro Que pelas dicas que eles deram ali nesse mês, eu acho que esse é o livro que mais se encaixou E se for esse livro, que é um livro de mistério, eu acho que vai ser um livro muito bom A única coisa que eu não sei é a cor, eu espero que seja uma cor roxa, talvez Talvez um verde, mas eu acho que vai ser um roxo E vamos lá Veio esse negócio aqui, que eu não sei o que é Não faço a mínima ideia do que é isso Bom, vamos para o que interessa, que é o livro Bom, a cor eu já vi que eu errei Mas é uma cor bem bonita O brinde veio Quem Sou Eu? É um jogo, você não é aquele jogo que você pega uma carta e fala qual que você é alguém Ou uma pessoa, daí você tem que falar Ah, eu sou uma pessoa Daí as pessoas podem responder sim ou não Até você descobrir quem você é Descobri agora pra que que é isso É pro jogo mesmo, você coloca isso aqui na cabeça E prende uma carta que vem aqui E você tem que descobrir o que você é Por isso que eu li essa cinta Nossa, veio bastante carta Daí tem atores, tipo Sandra Bullock Daí personagens de livro E escritor Interessante, mas Eu acho que vai ser bem difícil também Um jogo desse Pra as pessoas acertarem quem que é E o livro que veio foi o livro que eu falei A tradução ficou a última coisa que ele me falou Essa é a capa E a cor Deixa eu mostrar A cor é esse laranja Bem bonito essa cor É uma laranja bem vivida Eu acho que não É um pouco igual ao clube do crime Das cintas-feiras Não sei se dá pra ver aí Mas ele é um pouquinho mais claro Por dentro Nossa, por dentro tá bem bonito também Tem uns cifrões aqui E esse é o marca página Ela achou que tinha encontrado o amor da sua vida Até ele desaparecer Todos temos histórias que nunca contamos Tá escrito aqui Gostei bastante da cor O fitilho também é laranja A diagramação também tá bem grande Os capítulos são um pouco grandes Essa aqui vem a revistinha E... Por dentro, normal Eu vou ler um pouco do resumo do livro pra vocês A primeira lição que o avô mercenário de Rena Lhe ensinou Foi de que Para mudar a madeira Era preciso ir além da casca Ver o que havia por dentro Quase como se o trabalho de mercenário fosse parecido com o de investigador Que tenta descobrir o que existe além das aparências Aquele era o primeiro passo para se criar algo bonito O primeiro passo para fazer algo do zero Lembra ela? As lições do avô não serviram apenas para guiar Rena Na produção de móveis cobiçados Foram muito úteis quando a personagem precisou de fato Investigar a história por trás do misterioso sumiço do marido Um engenheiro de software com quem casar havia muito tempo Em uma última coisa que ele me falou A autora Laura Dave faz a história de uma mulher Que viu sua vida virar de ponta cabeça Para receber um bilhete em que estava escrito simplesmente Proteja ela Tem mais um pouco aqui, mas eu não vou ler tudo É bem grande Parece ser um livro bem bom Acho que eu vou gostar bastante desse livro Vou ler esse mês ainda Porque eu estou lendo todos os livros que chegam bem intrínsecos No mês que chega Acho que vai ser uma leitura mais rápida Pelo tamanho das palavras Que ficou bem grande Acho que é isso Se você gostou do vídeo, curta o vídeo Se inscreve no canal E ative o sininho das notificações Para sempre que você tiver um vídeo novo Você ficar sabendo Obrigado por assistir e até a próxima